Música Nossa mão se tirando e faz o pé O canal são com você, agora vai me dar Traição, eu vou te dar Eu quero ouvir, vai, viva E eu, eu quero ver Eu quero ver Estou te espaçando com teu coração As formas com certeza dessa traição E eu, agora ele vai fazer no papel Daqui o tempo você vai se acostumar E aí vai ser ela que vai enganar Você não vai mudar Ah Oh Se eu viver pela maneira da nossa equipe A sua mão por ele é da sua pessoa A sua coração da mão se me faz achar A nossa mão se agora vai se achar Se eu viver pela maneira da sua pessoa E faz o pé Eu quero ouvir E eu, 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 eu E eu, 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 eu Estou te espaçando com teu coração A sua escuta, mas não é só traição E aí, e aí, e aí, e aí Agora ele vai bater no hotel Só que o tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai me enrolar E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Eu quero ver você amar lá no hotel Estou te expulsando com o meu coração A sua escuta, mas não é só traição E aí, e aí E aí, e aí Agora ele vai bater no hotel Só que o tempo você vai se acostumar E aí, e aí E aí, e aí E aí E aí E aí E aí E aí Você não vai lutar 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 Você não vai lutar